Foi através de denúncias que a PM Ambiental conseguiu acabar com o esquema ilegal de comercialização das aves. Três foram encontradas em um dos locais. Os animais foram apreendidos e enquanto o morador assinava o termo circunstanciado de ocorrência, os policiais receberam uma outra denúncia. Em uma casa próxima ao local da primeira ocorrência, mais pássaros mantidos em gaiolas, sem autorização. Em cativeiro, diversos parceriformes sem as devidas licenças ambientais. Ao chegarem nos locais, o ilícito foi constatado. Ao todo, a PM Ambiental fez o resgate de 14 canários, um papa capim, duas mulatas, arara canindé e um papagaio boiadeiro. Foi feito o recolhimento de 19 pássaros e 16 gaiolas. Os proprietários foram autuados de acordo com a Lei nº 9.605 de Crimes Ambientais e os pássaros foram encaminhados até os setas do Ibama, na cidade de Goiânia, para fins de readaptação e a consequente soltura na natureza.